Aquela receita de tapioca com geléia. De tapioca a gente fez, bem lembrado. Eu ouvi o barulhinho e até parei, meu. Falei, me assustei, meu. Falei, o que eu vou tentar fazer, meu? Ó, aqui tem o cupim cortadinho. Cupim cortadinho e cubim, tá aqui, ó. Tá. Aí, tem 600 gramas de cupim. Isso, tá. Tá aqui, ó. Pode ser a peça cortadinha. Pode. Encontra já, né? Já encontra, até fatiada, né? Perfeito. O que eu tô achando legal, que esses dias eu tô fazendo, né? O cupim, normalmente, antes, ele vinha a peça inteira, né? Perfeito. Agora eles tão mandando fatiado e você tem opções de fazer. É porque dava muito trabalho pra você fazer, né, também? Dá, dá bastante trabalho antes. É, desse jeito, o cupim precisa menos tempo pra gente preparar? Ah, sim. Precisa de menos tempo, né? Quanto tempo que ele fica aí? Aqui vai ficar o tempo do arroz. O mesmo tempo do arroz, perfeito. Porque eu tô segurando ele aqui. O mesmo tempo do cozimento de arroz é o que ele vai ficar pronto. É porque eu tô deixando, eu já deixei ele, né? E essa douradinha inicial vai dar muito sabor. Eu dei uma selada nele e tá com água ainda. Só azeite? Só azeite. Sal você não colocou aí? Não, sal não. Perfeito, tá? Então, a vantagem de você cortar bem pequenininho é essa também. Isso. Você prepara mais rápido. Pra quem acha que o cupim é uma parte que tem, vamos ter que falar sempre a verdade, é uma parte que tem mais gordura, não é? É, mais gordura. Se você olhar, quem não olhou uma peça de cupim, você vai olhar, ela é quase, é mais, muitas vezes, puxando pro branco do que pro vermelho da carne. Mas é muito saborosa. Ela tem um marmoreio natural dela, né? E ela fica bom de qualquer forma. Qualquer forma. Se você fizer assado, fica bom. No forno, fica bom. Então, dessa forma, é uma forma diferente, você faz um arroz maravilhoso, usando uma carne mais simples também. Você pode fazer desse mesmo jeito, com a senha. Aqui, vai tostando a própria gordura também. A própria gordura dela, pra ver, soltou bastante, ó. É, ela solta gordura e solta líquido, solta água também, né? Aqui eu vou entrar com... O que você precisa? Vou pegar uma colher. Essa gordura aqui, por exemplo, você nem vai usar. A banha, só se, no caso, ela tivesse muito seca. Perfeito. Mas como ela tá com bastante, tá vendo? Aliás, eu sei que você faz aqueles pratos maravilhosos, grandes, pra muita gente. Antigamente, o pessoal falava, ah, a banha, nossa avós usava, depois, durante muito tempo, falou, ah, a banha não é boa, a banha é ruim, usa óleo, usa outras coisas. E depois, os próprios médicos falaram, não, a banha é mais resistente, usa a banha. Ou seja, a gordura era melhor, não é? A banha é menor. A banha é muito boa, a banha é muito mais saudável. E o sabor também, não é? O sabor também. Tem algumas banhas que vende no mercado, eu tava olhando esses dias. Dois ventinhos de alho. Tem algumas que não é, pra mim, no meu ver, não é tão legal. Tem um dia que tem condimento químico. Entendi. Mas tem algumas que... A mais natural. É, a mais natural, ela tem tecido, sei lá o que lá, lipnose, uma coisa assim. De lipídios? É, de lipídios. Aí você colocou, então, alho, tem meia xícara de cebola que vai entrar também. Isso, agora vai entrar a cebola. Perfeito. Eu tô usando a cebola roxa. Tá. Não a cebola branca. Perfeito, então... Se todo mundo falar... Não é? Fica bem melhor. Agora eu vou entrar com a banha. A banha? Porque ela secou, tá vendo? Perfeito. Ela secou e ela não deu a quantidade que eu quero ainda. Perfeito. Tá. Então, se acontecer isso... Se acontecer isso, você entra com a banha. Ou com o óleo da sua preferência. Duas colheres de sopa, então, entram ali e vai entrar também o pimentão. Falam, Helen, eu fui lá no... CTG, há muitos anos gravar lá, e a gente fez churrasco, centro de tradições gaúchas, e lá eles falavam exatamente isso. Falam que, propositalmente, o gaúcho faz churrasco a mais. Ah, quantas pessoas vêm? Cinco. Ah, quantos quilos a gente... Quanto a gente precisa fazer em peso de carne e tal? Ah, calculou, a gente precisa de um quilo e duzentos. Bota dois quilos. Aí sobra... Sobra no outro dia. Teoricamente sobra, né? Porque dependendo do que faz churrasco, não sobra nada, né? Ontem eu fiz churrasco lá no hotel, pra quentas e poucas pessoas. Não. É difícil calcular o... É muito difícil, né? Nossa, bastante. Um come mais, um come menos. E o que acontece? Você precisa ver os acompanhamentos. Sempre quando você vai calcular uma coisa como essa, que é mais complexa, você precisa pensar... Na verdade, os acompanhamentos, calcular o peso de tudo, né? Se é mulher, se é homem, geralmente o homem come mais. Ah, Edu, esse cálculo pra mim não vale mais a pena, não. É. Eu não queria falar isso, mas se não... A mulher come mais. Que eu tô... Que é uma denúncia. Qual seria o cálculo, então, ideal, Edu? A dona Ellen e a dona Jaque comem bastante, não é? É. É por causa da altura. Vocês são altas, não é? Mas se fosse quentas pessoas, quanto, assim, seria a média? Nossa, você tem que colocar... Dizem que a média é trezentas gramas por pessoa, mas eu coloco em média de quentas, setentas gramas. Nossa. Meio quilo. Porque tem aquele que come mais, tem aquele que come menos. Caramba, é bastante, hein? É bastante. Porque, principalmente, eu tô falando de carne, né? Mas dá uma água. O que... O pimentão? Água, água. O que pode variar muito é os outros ingredientes que você tem, as outras receitas, melhor dizendo, que você tem. O que pode acontecer? Você tem uma entrada, tem outro prato, você calcula um pouco menos. Ah, você vai ter sobremesa, você inclui tudo, né? A entrada, o prato e a sobremesa. É igual o cálculo de feijoada também, que é complexo fazer, né? É. E aí, é... Feijoada muito difícil. O que você tá, é difícil calcular, né? Aí você põe, tem uma entradinha, tem um caldinho, tem uma mandioca, tem um torresmo e tal, vai diluindo. Aí você calcula, eu calculo o peso total. Eu calculo de tudo daí. Eu incluo os outros pratos que a gente vai fazer. O que faz muita diferença aqui, ficou tostando um pouco essa gordurinha na carne e tal, e olha a cor que tá ali. É muito saboroso, né? Rodrigo é especialista em fazer esse tipo de prato. Já fez esse prato em muitos lugares, fazia em eventos abertos, em festas, em tudo quanto é lugar. Vamos lá. E era sempre um sucesso, porque você imagina o pessoal vai ficando... Você tá numa praça, vai saindo o cheiro, parece que tem uma chaminé ali. Ah, sim. Que ele faz um panelão, não é? Ele faz os tachos. E uns tachos, que eu falo que é comigo mesmo, né? Esse daqui é do mão de vaca e esse daqui é do mão aberto, ó. Pronto. Eu uso bastante. Você é do mão aberto, vai lá. Usa o quanto você quiser. Olha o quanto que ele põe. Duas colheres de sopa. Aqui, pimenta síria. Esse daqui, pimenta. Eu adoro, mas vamos nesse, vai. Não. Põe em quanto? Quero ver. Aí nem cai nada. Uma colher de chá, você já pôs. Mas duas colheres de chá. É bastante, meu. Duas colheres de chá de pimenta síria. Eu adoro usar, Odô. Deixa eu colocar mais água aqui. Lógico. Aqui, ó. Tem água quente aqui. Tem água quente aqui. Ó, vai mexendo e vai soltando esse fundinho de panela. Quando a gente prepara o arroz desse jeito, e é a especialidade do Rodrigo fazer, ele vai soltando o amido aos poucos. Vai. Então ele tende a, inclusive, ficar mais cremoso. Ou, como o pessoal gosta de fazer, como a gente não tá fazendo um risoto, ele fica caldoso, não é? É. Hoje é chamado de caldoso. Caldoso, né? Mas é um arroz cremoso, né? É um arroz cremoso. Aqui do lado, eu posso fazer na farofinha? Quer fazer? Vamos fazer junto? Vamos. Vamos lá. Mas vamos colocar aquele plano lá de fazer o que vier na cabeça? Não, mas não tem aí, Osinho? Ah, já tem. Aí, você quer o quê? Não, se quiser mais alguma coisa, a gente prevencia. O que vai nessa farofa? Não, vamos colocar. É simples. É simples. Bacon e ovo. Só. Alho, bacon e ovo. Na realidade, nem alho. Só bacon e ovo. Então, uma xícara de bacon. Uma xícara de bacon. Aí, você não precisa pôr mais gordura, só se tiver. Eu gosto de colocar manteiga. Então, vamos colocar. Eu gosto de forçar um pouquinho a manteiga também. Então, de uma a duas colheres de sopa de manteiga. Perfeito. Aí, a gente deixa aí agora. Tá. Aí, depois, a gente vai entrar com a farinha de mandioca. Na farofa que você faz, você pode colocar a gordura vegetal também? Pode. Perdão, gordura vegetal não. Banha ou não? Pode. Pode colocar. Aí, você substitui a manteiga no caso. No caso aqui, se eu fosse fazer uma com a carne bovina, também é legal. Perfeito. Tem picadinha. Perfeito. E aí, você vai usar a farinha de... Mandioca fina. Mandioca fina. Perfeito. Ali, ó. Aqui, a carne junto com o arroz, ele vai cozinhando. E como é um arroz caldoso, outro dia, a Ellen chamou a atenção da pergunta das pessoas em casa. Ah, se eu ficar mexendo aqui, ele tende a ficar mais cremoso. Isso. Né? E se eu não coloco a água de uma vez, da mesma forma. Ele vai soltando o amido aos poucos. Então, tende a ficar próximo de um risoto, né? Fica um arroz caldoso. Fica mais cremoso. Fica mais cremoso. E se entrar agora, quando a gente estiver secando, entrar com queijo... Aí fica cremosão. Fica cremosão. Eu queria saber que é a primeira vez que eu uso o arroz tipo 1 no seu programa. É mesmo? Você gosta de fazer com... Eu gosto com parabolizado. E muita gente tem... Muita gente não gosta. Muita gente tem preconceito com arroz parabolizado. Eu gosto muito. E fica muito bom. E pra quem quer fazer o arroz soltinho, misturando a agulhinha que a gente usa com parabolizado... 50 a 50. Fica perfeito, né? Edu. Oi. O Geninho, ele já... Boticabal, ele falou que ele faz com arroz parabolizado pra não perder o ponto. A mão. Falam que quando a pessoa tem dificuldade em fazer... A melhor opção é essa. O parabolizado é melhor. E muitas vezes é que as pessoas não gostam tanto. O integral também é assim. Tem receita gostosa que a gente tá fazendo agora. A próxima também é muito boa. A gente tá fazendo um arroz com cupim e farofa de bacon e ovo. Colocou um pouco mais de água aqui. Ali, perfeito. Tá. Ali vai entrar farinha de... Isso, vai entrar farinha. De mandioca. Então dá uma tostadinha no bacon. Duas xícaras de farinha de mandioca. Isso. Aí, esses ovos, como que você coloca? Eu vou cortar eles agora. Agora, só vou misturar aqui. Essa pimentinha também é daí? É? É. Pimentinha ou... Uma pimenta dedo de moça. Isso. Você gosta de uma pimenta também, hein? Eu gosto. Você quer alguma outra? Quer uma calabresa? Tá bom assim. Tem aí? Tem. É, pega aí o acudilar e toma aí, legal. Oi? Pega o acudilar. Ó, pode pôr? Pode. Pimentinha calabresa. Eu sou fã dessa pimenta. Eu não sei que... Eu gosto mesmo. É tipo um peperontino italiano. É espetacular. Combina com massa, combina com tudo, né? Pode colocar um outro tempero deles. Pode colocar um... Um lemon pepper aqui. Lemon pepper. Ó, o Rodrigo gosta de usar coisas... Vamos achar. Inovadoras, né? Diferentes. Ele não tá aqui hoje. Eu gosto de sair da casinha, né, Du? É. Você sabe que eu adoro sair da casinha, né? Tem que pegar. Lemon pepper, tá aqui já. Ah, já tá ali, já. Você empresta a sua faca. Eu posso pegar como você quiser. Não, o que eu gosto de vir pra cá e eu pego a faca dele. Pode pegar... Não, imagina. Pode pegar o que você quiser. Tem que ter um ciúme com as nossas facas. Não, eu não me... Não. Eu... Algumas coisas que... Quando eu ganho alguma coisa, lógico que eu empresto. Eu só não dou o que eu ganho. Agora... Lógico, com maior carinho. Pode usar o que você quiser. Ô, Du, tem uma pessoa que tá aqui comigo hoje, que é a Maria. É. Aquela que tá lá atrás, lá. Sei. Ela é minha primeira cozinheira no hotel. E ela foi promovida faz uma semana. Ah, que legal. Eu trouxe ela pra me ajudar. Obrigado, Maria. Um beijo pra você, viu? Quando você voltar lá, fala que eu mandei um beijo pra todo mundo. E agora ela tá sendo treinada pra assumir como suchefe minha lá. Ó, que legal, meu. Gostei de ver. Sucesso, viu, Maria? Tudo de melhor pra você. Aí, essa... Aqui vai lá? Posso colocar? Pode pôr lá. Um ovinho aqui. Ó, você que tá acompanhando a gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Tem alguma dúvida? Mande, por favor. Temos dúvidas. Que a gente tira. Vamos lá. Marcial de Campinas, ele perguntou se ele pode fazer um ovo mexido ao invés de cozido na receita. Isso ficaria bom também. Pode. Fica bom também? Pode. Fica bom mexidinho. Aí, ó, a dica é faça o ovo à parte e coloque ali. Ou comece a receita com o ovo, pra ele não ficar aquele jeito úmido. Muita gente, não é que tá errado, mas assim, eu já fiz assim também, porque eu gostava assim. E eu mudei o jeito. Quando você coloca depois, o ovo, ele fica sempre meio... Diferente, né? Ele muda a textura de tudo, não é? E a farofa, na minha opinião, tem que ter uma crocância. E o ovo pode atrapalhar se você coloca no final. Agora, pra quem gosta, é o que eu falo, não tem o certo e o errado na cozinha. Tem o jeito de cada um. Ô, Du. Diga aí. Eu acho que tá muito simples. O que você quer? Tempero. Tempero? Qual que você quer? Você colocou jaleiro e pepper? Coloquei limão e pepper. Dá um chimmy. Um chimmy. Chimmy churri, vai. Você acha? Você experimentou? Qual? Aí? É. Não precisa. Não. Viu que é confiança, Ju? Tá vendo? Não, mas eu sei que tá legal, porque a gente tá fazendo junto e tá bem temperado. Tem salsinha. Eu preciso. O que mais você quer? Quer um... Tem um gergelim aqui, você quer? Pra dar uma confiança. Pronto. Dedo de bolsa. Gergelim. Não é comum colocar em farofa, ó. Pronto. A gente já falou que a gente ia sair um pouco do farofa da casinha. Gergelim. O que mais você quer? Cebolinha? Tem cebolinha aqui, quer? Vamos pôr também. Vamos pôr cebolinha. Tem salsinha já? Um pouquinho de cebolinha. Aí. O que mais você quer? Agora tá bom. Pimenta biquinho. Quer colocar um pouquinho? Não, pimenta biquinho agora não. Agora não. Alecrim. Não, tá bom assim. Aqui tá bom já. Tá bom, aqui já tá pronta, tá? Aqui também. Aí também já tá. Onde você quer colocar esse prato? Quer um prato maior, quer um prato menor? Não, vamos colocar um de pedra? Vamos, lógico. Eu gosto desse prato de pedra, acho que vai ficar uma combinação legal. Edu, o Nelson de São Paulo, ele falou que colocaria azeitonas pretas, né? Azeitona preta. Também. Bom, né? Ah, vamos lá. Fala aí, o que vocês querem colocar? Azeitona preta é uma boa, azeitona... Manda, manda, manda mensagem. Pode mandar o que vocês querem colocar. Pimentãozinho picadinho, pra quem gosta, fica bom. Aí fica legal, tem aqui, ó, um pimentão vermelho. Aqui. A gente coloca lá também. Perfeito já. Mas a gente coloca ele no... Quer arrumar dois pratos? Vamos. Vamos fazer um branco também? Pode ser. A gente faz um branco e um escuro, pra as pessoas verem a diferença de um e de outro. Ó, então o arroz, que tá pronto, cremoso, caldoso, mas sem colocar nenhuma gordura depois, ou um queijo, sem colocar nada, certo? Isso. Quer experimentar? Com certeza, estou bem curiosa. Dá o seu pratinho. Pode me falar, quantas colheres de sopa você quer? Duas. Duas? Aí, ó, tipo, o pessoal liga a TV agora e acha que a Ellen só vai comer essas duas colheres de sopa. Não é? Ela vai comer de dez pratos, né? Então... Agora, depois que acabar o programa... Hum, nossa, que delícia. Posso falar uma coisa? O arroz fica com o sabor do cupim, muito. Pega, pega legal o sabor. Nossa, muito bom. Uma delícia. Rodrigo, parabéns, meu. Pega demais o sabor. Pega. Absorve bastante. Dá uma... Dá uma cebolinha. Ó, em homenagem a você, que você gosta de pimenta, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos ver se... Colocar aqui, ó, um verdinho, aqui que eu sei que você gosta. Ó. Aí, vamos colocar... Um raminho que eu sei que você gosta também aqui em cima. Isso. Ó, parece uma bobaginha, mas você pode só passar um azeitinho aqui, ó. Muito bom. Tá bom, Ellen? Gostoso. Uma delícia, né? O Rodrigo é craque, meu. Pensa num cara simples e que faz as coisas muito, muito bem. É o Rodrigo, meu. Ah, o Du, a simplicidade eu acho que é a minha marca registrada, né? Simplicidade com... Com bom gosto, meu. Porque os pratos são bons. Tá bom assim? Você quer uma pimentinha? Tá bom assim. Tá bom. O outro eu ponho a pimentinha, vai. Esse daí eu ponho a pimentinha pra ficar diferente. Ó, se você colocar um azeitinho por cima, poderia também. Aí, aqui. Pimentão. Posso colocar uma pimentinha em cima desse? Pode. Ó. Colocar uma pimentinha em cima do arroz aqui, ó. Vai ficar legal. E um verdinho em cima aqui, ó. Aí você faz. Você que... Coloca a pimenta aqui. Tá. Sim, senhor. Vou colocar o verdinho.